Boa noite, meu nome é José Mauro, eu sou de origem libanesa, origem 100% libanesa, meu pai era libanês, não estava mais entre a gente, a minha mãe é libanesa, nascidos no Líbano, vieram para o Brasil, se conheceram aqui, casaram aqui. Em 1973, o meu pai resolveu mudar para o Líbano novamente e levou a família inteira junto, eu sou nascido em 65, eu tenho mais duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova, a mais nova tinha acabado de nascer em 73, entrou todo mundo no avião, fomos embora para morar no Líbano. E o Líbano, ele tem essa história, importante eu frisar, eu sou cristão católico, maronita, não sou ortodoxo, sou maronita, existe uma diferença entre o maronita e o ortodoxo, isso é outro assunto para outro vídeo. De qualquer maneira, eu quero enfatizar aqui, esse conflito que está acontecendo agora entre israelenses e palestinos, que na realidade o palestino, ele está sendo representado, o palestino por si só, ele é um povo radical. Então ele se entende como um povo sofrido, ele se entende injustiçado e ele justifica tudo que ele acha que ele tem que fazer, está tudo justificado. Eles são assim, eu sou de origem libanesa e posso te afirmar isso 100%, convivi com alguns palestinos na minha morada no Líbano que foram de dois anos e meio. A gente voltou para o Líbano porque começou uma guerra lá, em 1976 começou uma guerra no Líbano e a gente saiu fugido pela Jordânia. Nós atravessamos a Síria, da Síria para a Jordânia, da Jordânia pegamos um avião, fomos para Copenhagen, de Copenhagen para o Brasil. Então foi uma aventura. Eu estou contando tudo isso porque eu me sinto na tranquilidade de poder transmitir para vocês que grupos como Hamas e Hezbollah são grupos extremistas muçulmanos. Por que eu estou dizendo extremista muçulmano? Porque certamente nem todo muçulmano é extremista. Existem os muçulmanos sunitas, que são os caras que trabalham para caramba, têm muitas posses, são caras extremamente corretos comercialmente e são pessoas muito boas. E seguem as tradições muçulmanas, da religião muçulmana. Os Hezbollah e os Hamas são extremistas. O extremista, nós vamos fazer uma comparação com o cara de esquerda extremista aqui do Brasil. É a mesma coisa. O cara acha que qualquer coisa que ele fizer, os meios vão justificar os fins. Então, meu amigo, não tem esse papo, entendeu? Aqui no Brasil a gente vê tanta roubalheira que os caras acham que eles vivem falando, a justificativa deles para roubar tanto é para falar, não, é porque nós vamos arrumar o país. Cara, o país está num declive violento, tá? O Hamas, eles, eu concordo com o que todo mundo está falando. Eles não querem, não tem nada territorial, cara. Os caras querem ir para cima do judeu que desde o primeiro dia que o judeu pisou lá, ficou declarado que aquilo lá era o Estado de Israel, primeiro dia, dia 01, os caras entraram em guerra. Um monte de pais árabes foi lá, tentou tomar a terra de volta, que foi dada pela ONU, sei lá quem que deu a terra para eles. Os caras tentaram tomar de volta. O povo judeu é um povo resiliente. Os caras sobreviveram a maior... A palavra não é tragédia. Sobreviveram a maior carnificina da humanidade. O holocausto foi uma coisa horrível, horrível. Não adianta vocês falar, ah, os caras isso, os caras aquilo. Cara, eles sobreviveram aquilo lá e formaram, formaram, se reconstruíram de uma forma que todo mundo fala, ah, é, a terra santa, a terra isso, a terra aquilo. Legal, pessoal. Mas quando eles pegaram aquilo lá, era um monte de pedra. Monte de pedra e deserto. E hoje tem fazenda, tem plantação, tem um monte de coisa bacana que eles construíram. Então tem um outro lado lá. Eu não estou justificando nada. Eu tenho um monte de amigos judeus. Os meus amigos judeus são todos muito boas pessoas, são excelentes. No meu Facebook tem amigos judeus. Tem amigos judeus em tudo que é lugar. Eu não tenho nada contra nenhum judeu. Os caras estão errados. Agora, o cara vem falar que, ah, vamos defender a Palestina. Olha, quem está defendendo a Palestina, está defendendo uma causa equivocada, tá? Como, na minha opinião, quem defende a esquerda brasileira, está indo para o caminho errado. Essa é a minha opinião. Eu me sinto com a maior tranquilidade em querer expressar a minha opinião para todos vocês. Agora, eu não posso, sabe? Eu não posso mais. Eu não aguento mais. A gente está sufocado. Porque, na nossa parte, o que está acontecendo lá em Israel agora, vem acontecendo aqui. Só que o exército israelense foi lá e está falando para aquele bando de maluco. Aqui, não, nego. E nós, aqui no Brasil, tomamos uma chanfrada em outubro do ano passado e o nosso exército brasileiro não falou nada para ninguém. Então, nós estamos, pessoal, sem defesa nenhuma. Nós, aqui, estamos sem defesa nenhuma. Aqueles caras lá, os israelenses, diferente dos brasileiros, não vão deixar barato para ninguém. Eles querem, eles precisam, não é só querem, eles precisam acabar com os extremistas. O extremista quer ficar perseguindo o cara. Imagina você sair na rua e vira e mexe. Tem alguém querendo te matar, cara. Não dá, está errado isso. Não está certo. Aqui no Brasil, a gente sai na rua correndo risco todos os dias. A gente sabe disso. O ministro da Justiça falou que a gente corre muito risco no Brasil por causa do armamento que está nas ruas. Cara, o armamento está só na mão dos bandidos. As pessoas de bem não têm arma o suficiente na mão para poder se defender. Quem diria que a gente puder ter as armas necessárias para todo mundo poder se defender o máximo possível para não acontecer todas as atrocidades que acontecem aqui no Brasil. Muitas pessoas morreram nessa guerra já no primeiro dia. Como muita gente está falando, morreu mais gente nesse último dia. A única época que morreu mais gente do que morreu nesse ataque aí surpresa foi no holocausto, cara, num dia só, de judeus. Então, não adianta eu sempre falar, porque agora a justificativa qual que é? Eu tenho assistido na Al Jazeera, porque eu falo inglês fluente e tal, para quem não sabe. Eu falo árabe fluente também. Então, eu assisto muito na Al Jazeera as notícias. Eu não assisto... O jornalismo brasileiro não existe para mim. Aliás, eu não assisto TV aberta para nada. Só quando tem um jogo de futebol aí de São Paulo, que vai jogar um campeonato. Eu fui campeão agora, né? Eu sou são paulino também à distância, mas sou são paulino. Então, tudo bem. E agora vai ter a final da Libertadores. O Fluminense vai jogar com o Boca Juniors, também vai ser legal. Mas, de qualquer forma, isso é outro assunto também. De qualquer forma, eu queria dizer também que na Al Jazeera, a justificativa... Porque o pessoal, eles dão equilíbrio lá para falar quem é quem. E o palestino vai lá e fala... O primeiro-ministro de Israel falou que vai dizimar toda a faixa de Gaza. Porque o mundo não está contra ele. Cara, o mundo não tem que estar contra ele. O mundo tem que estar muito a favor dele. E quem iniciou esse conflito não foi Israel. Quem iniciou esse conflito sempre são os caras que são os extremistas. Eles nascem crianças e viram extremistas desde criança já. Eles saem atirando pedras. Os caras não têm armamento suficiente. Eu não sei nem de onde eles arrumaram 5 mil foguetes para fazer esse ataque surpresa. Porque isso é outro assunto que tem que tentar ser estudado. Porque os apoios... A gente sabe quem são os apoios. Eu, de origem árabe, sei quem apoia eles. A gente fala... A gente falou lá... Depois que eu voltei do Líbano quando criança, eu fui para o Líbano várias vezes. E um amigo meu virou e falou assim... Um amigo meu escreveu no Facebook dele, pôs a bandeira do Líbano e agora o Líbano acabou de vez. O Líbano está passando um monte de dificuldade. Está tendo um monte de dor de cabeça. Porque o Hezbollah está entranhado lá. E além de ter sido um grupo extremista, terrorista, eles, para tentar amenizar a situação dos caras, eles fizeram os caras virarem um partido político. O Hamas não quer virar partido político. Os caras querem ficar mandando pau. Agora, para eles ficarem mandando pau, tem alguém alimentando aquilo lá. E para encerrar esse vídeo que já está bastante longo, quem não disser que o seu Lula deu, em 2010, 25 milhões de reais. Em 2010, pessoal, 25 milhões de reais era 20 milhões de dólares. Com o dólar do dia lá. Entendeu? Era 18, 19 milhões de dólares. Ele não deu para o Hamas, deu para o povo palestino. Pessoal, dá para o povo palestino? O povo palestino tem uma parte do povo, muito provavelmente, escuta o que eu estou falando, que realmente precisa se livrar dos terroristas. Eles fazem o povo refém da causa deles. Eles querem... Qualquer dinheiro que vai para lá, cai na mão dos caras, não vai para o povo. É a mesma coisa aqui. Qualquer dinheiro que entra aqui, cai na mão de quem? Você me responde aí. Tenta me explicar cai na mão de quem. Porque o povo aqui, cara, está na pindanga. Não adianta me falar. Eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 22 anos de idade. Eu voltei para o Brasil com 24 anos de idade. Eu fui atleta, tinha bolsa de estudo, tinha visto de estudante. Fui convidado para ficar lá mais tempo. Não quis. Quis acreditar no Brasil. Sabe o que aconteceu comigo? Cara, desilusões, decepções. Um monte de coisa, cara, que a gente não esperava. Porque quando você é jovem, você acredita nisso aqui. Eu cansei de ouvir que aqui é o país do futuro. Mas, infelizmente, esse futuro não vai chegar nunca. E, de repente, hoje nós estamos vendo um Trump agressivo lá. Nós estamos vendo um Bolsonaro saindo na rua e multidões seguindo ele. Nós estamos vendo o Israel botar um fim numa coisa que eles não vão querer sofrer de novo. Um holocausto da vida, cara. Então, você precisa ter isso em mente, tá? Então, assim, eu quis expressar a minha opinião. Eu me sinto extremamente confortável em falar tudo o que eu falei. Vocês estão aí para comentar. E, pessoal, olha... Eu sou um cara mais de direita, tá? Eu sou um cara com princípios muito mais fortes. Eu sou um cara conservador demais, tá? Então, eu queria que vocês entendessem que a gente precisa um pouco mais de equilíbrio e dosar um pouco o que está certo e o que está errado. Porque se só o que está errado prevalecer, a gente nunca vai sair do atoleiro. Tá? Grande abraço a todos. Se inscreve aí no canal. Eu vou botar esse vídeo no YouTube, no TikTok, tá? Então, um grande abraço para vocês. E meu nome é José Mauro, libanês. Eu me falo que sou libanês. Eu nasci no Brasil, tá? Só que como eu venho de sangue libanês, eu posso me considerar 100% libanês também e 100% brasileiro, porque eu cresci aqui e conheço bem essa cultura, tá? Grande abraço a todos. Tchau.